Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic e estamos aqui à frente do nosso Mandicast. No Mandicast de hoje nós vamos abordar um assunto que é o uso de dependência química em adolescentes. Esse tema é um tema que é recorrente e quando nós falamos sobre esse tema, muitas vezes nós pensamos apenas em drogas e álcool, mas existem muito mais, existem muitos medicamentos que os jovens e adolescentes estão tomando cada vez mais cedo e acabam se tornando dependentes químicos disso. E para falar sobre isso, eu convidei um psiquiatra, um cara muito especial, especialista nessa área, que é o Jean Paolo Aver. Muito obrigado, Jean. Olá, como vão todos? Doutor Marcelo, uma honra este convite de vocês e muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. Nós que agradecemos, porque tem um detalhe adicional. Jean é médico formado em medicina, psiquiatra, atua em Passo Fundo ali na região sul do Brasil, mas ele é alumni da São Leopoldo Mandic. O que é o alumni? É ex-aluno, ele fez mestrado em ciências médicas aqui com a gente e é um grande orgulho ter você aqui conosco, então, Jean. Vale aí para a gente, então, por favor, essa dependência química entre jovens e adolescentes com medicamentos, ela tem sido preocupante também? Doutor Marcelo, gostei muito da abordagem inicial. É um grande problema a dependência química. Aliás, estamos falando em pandemia, né? Pandemia da Covid. Mas há uma pandemia muito latente, não só aqui no Brasil, há uma pandemia mundial relacionada às dependências químicas, diferentes formas de dependências químicas, como abordávamos anteriormente a questão de álcool e drogas. Quando falo em dependência química, basicamente é a cabeça que a pessoa está usando maconha, que está usando crack, que está usando bebida alcoólica em excesso, enfim, vai aí. Tem outras coisas mais extras que vai aí. Porém, além destas drogas, há drogas tão, às vezes, mais perigosas, que incluem, obviamente, remédios, uso indiscriminado de remédios por parte de algumas pessoas e também, hoje, a gente fala muito dos anabolizantes também, que muitos jovens, às vezes, não tão jovens, estão aplicando sem critério algum, sem acompanhamento especializado algum e tem gerado dano e também muitas mortes precoces. E por que que essa população mais jovem, ela é a mais afetada por esses problemas? Doutor Marcelo, tem uma série de fatores que influenciam o jovem. Aquela questão também de querer participar de grupo, de fazer uma questão das suas descobertas, da autoafirmação, o álcool entra aí na história para a pessoa lá numa festa se soltar mais, a maconha, às vezes, entra para a pessoa achar que vai ter uma tranquilidade maior e outra coisa que está acontecendo é o uso de remédios, às vezes, às vezes, tem jovens que estão pegando remédios famílias, estão tomando para se aliviar, mas, sobretudo, eu percebo uma questão, esses 20 e tantos anos que eu acompanho, tem muitos jovens que estão fazendo buscas para alívio. As pessoas estão com muita dificuldade de encontrar-se, estão com muitas dificuldades de conversar com as outras, então, elas estão buscando alívio em muitas questões. Um fator que tem ocorrido nos últimos cinco anos, sobretudo, com muito mais intensidade, sempre teve, mas com muito mais intensidade, é o uso de anabolizantes, que tem causado problemas de ordem mental e até levado a suicídio muita gente. Mas por que que os anabolizantes levam para essa desordem mental e até o suicídio, como você explicou? É, um dos problemas que eu tenho visto é que, primeiro, primeiro, é um uso indiscriminado, estão usando uma faixa etária, uma adolescência, né, dos jovens, pessoas que não têm necessidade disso. O que que acontece? Interferem de uma forma hormonal e, com isso, fazem um desencadeamento em cascata, que gera prejuízos em todo o funcionamento corpóreo. Nós temos visto jovens, adolescentes mesmo, ou jovens adultos, infartando, tendo problemas cardíacos importantes, problemas renais importantes pelo uso de anabolizantes. As pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem ficar com mais força e, com isso, eles buscam um caminho mais fácil. Obviamente, não é você definir um corpo, tem que correlacionar uma alimentação saudável, tem que praticar esportes, fazer exercício, assim como eu sei que o doutor também pratica. Mas as pessoas querem abreviar o resultado, então elas recorrem ao anabolizante. Não que o anabolizante seja um vilão, viu, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Na ordem certa, no momento certo, na idade certa, na indicação certa, não é problema algum. Ao contrário, vai aumentar a pessoa sobrevida, o teu vigor. Mas, raramente, um jovem ou um adolescente vai ter, sem necessidade de uso. E o que está acontecendo? Eles mandam ver de países limítrofes, de forma ilegal, fazem aplicações de forma indiscriminada e aí sim altera o humor, leva depressão, leva alucinações e leva pensamentos de suicídio. Por vezes, até leva efetivamente ao suicídio. Certo. E os outros medicamentos que têm sido utilizados bastante também, cada vez mais numa faixa etária menor, como os ansiolíticos e outros medicamentos. Como que isso está? É, o que acontece, Dr. Marcelo, nós estamos numa geração, numa fase, numa questão social, eu diria, questão mundial, não vamos falar só de Brasil, que as pessoas estão lidando com muita dificuldade. O pequeno problema, hoje, para as pessoas que estão com dificuldade de fazer seus enfrentamentos de vida, o pequeno problema torna-se um grande problema. Então, obviamente, tem mais pessoas com ansiedade, tem mais pessoas com depressão e busca-se tratamentos com isso. Obviamente, há fármacos que crianças, que adolescentes podem fazer uso, sem problema algum. Obviamente, com um acompanhamento adequado com o seu profissional, com o seu médico, com o seu psiquiatra. Porém, está tendo uma recorrência de diagnósticos, isso já é sabido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Médica Brasileira, há um exagero em alguns diagnósticos. Eu, por vezes, recebo no consultório, nas minhas clicas, pacientes com diagnósticos, pronto. Enfim, a pessoa tem autismo, por exemplo, você vai ver a fundo, não quer autismo? A pessoa, hoje mesmo, receber um rapaz, adolescente, com diagnóstico de transtorno bipolar. Porém, eu não dou o diagnóstico de transtorno bipolar. O jovem, ele vai oscilar. A gente sabe que o adolescente, naturalmente, tem alterações hormonais, ele vai acabar oscilando. Então, você tem que ter uma ponderação em se achar um diagnóstico. Eu não vou dar um diagnóstico depois, apenas quando entrar na fase adulta, um diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade. Porque, até então, pode-se, por fatores metabólicos, biológicos, que a pessoa, ela simplesmente ingresse com oscilações de humor, oscilações comportamentais relacionadas à sua faixa etária. Então, tem que ter esse cuidado. Mas há, sim, uma questão muito clara, que, às vezes, precocemente, se está dando diagnósticos. E, por vezes, alguns profissionais, sim, estão medicando, talvez, no momento que não fosse tão adequado. Então, isso gera também um uso muito precoce, alguns fármacos. Às vezes, obviamente, é necessário. Mas, por vezes, está tendo também essa questão do diagnóstico. Numa época, todo mundo era bipolar, virou uma moda. Agora, está uma época em que todo mundo é autista. Qualquer pessoa virou autista. É uma questão que tem que ter critérios, tem que ser respeitados para minimizar o exagero também da medicação ou dar medicação. Muitas vezes, uma psicoterapia, um acompanhamento, uma terapia de grupo é de extrema importância e, realmente, tem uma relevância muito grande para a pessoa melhorar. Certo. O uso, assim, cada vez maior, né? Das redes sociais, a exposição social dos jovens, aliás, de todo mundo, assim, né? Aquela necessidade de autoafirmação, todo mundo vendo fotos do Instagram. Isso contribui com essa disseminação, assim, de distúrbios mentais e que pode levar, também, ao uso excessivo de medicamentos? Muitíssimo, muitíssimo. Eu acredito assim, a rede social, a internet, é uma ferramenta. Estamos usando a internet para nos comunicarmos. Fantástico. É maravilhosa. Porém, as pessoas não estão usando com sabedoria. Um jovem pega um celular, uma rede social e acha que o mundo é maravilhoso e que tudo é muito fácil. Isso, ok. Que bom que a internet nos abre um campo de ver um mundo maravilhoso e um mundo que, anteriormente, quando éramos jovens, né, doutor Marcelo, não havia a falta da internet para nós, para a gente. E o que acontecia nós? Tínhamos, sim, uma visão um pouco limitada, talvez, de algumas questões do mundo. Porém, também, a exacerbação do uso da internet e as pessoas também não terem um discernimento muito claro do que é real, do que é possível, faz com que os jovens vejam esse mundo maravilhoso e, em algum momento, eles querem viver esse mundo maravilhoso. Obviamente, cada coisa na sua fase de vida a seu tempo e não conseguem, em alguns momentos. O que acontece com isso? Frustram-se, não conseguem lidar com as frustrações, buscam alívio e aí entram as drogas e aí entram as fugas, porque uma droga, um álcool, né, tem uma sanciolítica, uma maconha, tem uma sanciolítica, alivia no primeiro momento. O problema é o dano posterior. Obviamente, todas as questões metabólicas que vão desencadear e, por vezes, não há retorno. Cito muito a maconha, que é muito usada no Brasil. Infelizmente, do meu ponto de vista, sou totalmente avesso ao uso de drogas. Por mais que há linhas que querem liberar, a gente respeita. Mas a verdade é que tanto maconha, ela pode desencadear ser uma porta de entrada para esquizofrenia. É o que os psiquiatras têm mais experiência com dependência química, como eu sempre trabalhei com isso. A gente observa, eu tenho boa parte dos meus pacientes que têm transtorno de esquizofrenia paranóide, sobretudo, que foram previamente usuários de maconha, ok? Há a questão genética que possa influenciar, porém, há também o gatilho. Se você não aciona esse gatilho, há grande possibilidade de você não desencadear esse tipo de patologia. Ok. E quais são hoje as formas de evitar, ou até mesmo, se for o caso, tratar uma dependência química? Perfeito. Bom, evitar. Primeiramente, a pessoa tem que saber, inicialmente, que a droga não é controle. Como uma pessoa dizer, quando eu quero, eu paro. Acredito que todo profissional de saúde que lidou com dependência química, chega aquele paciente, aquela pessoa, está necessitando um tratamento e a pessoa diz, eu não sou viciado, eu não sou dependente. Paro quando eu quero. Pois é, então para. Você não vê parar. Para por um curto período e quando vê, está recorrendo à droga de novo. O que leva a questão de dependência química? Muito é o grupo. Eu acredito assim, eu não quero, eu quero emagrecer, vamos lá. Porque existe também a dependência química relacionada a transtorno alimentar, não é? Então, a pessoa, eu quero emagrecer, mas aí anda com um grupo de pessoas que todo final de semana vão lá comer um churrasco aí no Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, e exagero. Então, sempre exagerando. Está num grupo de exagero. Como é que vai ser para elas evitar evitar ou engordar? Se ela está sim, está sim participando nessa questão de alimentar-se em excesso. Não vai conseguir, ou vai ter muito mais dificuldade. Então, primeiramente, a pessoa, ela deve sim afastar-se desses grupos de risco. Isso é necessário. Outra questão, vê que está difícil, vê que alguma questão da tua vida não está legal, você não tem que buscar solução mágica, nem em farmacologia e nem em qualquer outro tipo de droga. Você tem que buscar fazer uma terapia, você deve buscar conversar com alguém. Eu entendo que pai e mãe, às vezes, não são terapeutas, que amigo, às vezes, não é terapeuta, mas ajuda. Você tem uma pessoa que você possa confiar, você tem pessoas que possam realmente levar palavras de apoio e palavras de sustentação emocional vão ajudar. Isso, obviamente, não é só um psiquiatra que faz. Eu digo que a primeira pessoa que faz isso na nossa vida, provavelmente, são nossos primeiros cuidadores, nossos pais. Então, esse é um fator que a gente tem que usar para evitar. Tratar dependência química. Bom, há várias maneiras. Eu acho que o tratamento mais eficiente é multidisciplinar. Por exemplo, na minha equipe de dependência química, de internação, que temos também quando é necessário, temos assistente social, nós temos psicólogas, nós temos o nosso médico clínico, que é fantástico, e eu com psiquiatra. Enfim, eu acredito que sempre o tratamento multidisciplinar, uma abordagem ampla para entender o indivíduo, e não há uma fórmula exata. Existem, sim, obviamente, protocolos. Existem farmacologias que auxiliam muito a pessoa a ter menos desejo de usar drogas. Por exemplo, existe um fármaco muito específico, maravilhoso, que faz uma ação sináptica que diminui muito o desejo do uso de álcool e cocaína, que são os mesmos receptores. Então, isso é importante. Existe essa farmacologia que ajuda, mas eu não acredito só na farmacologia. Eu sempre digo, não existe remédio milagroso. Eu acredito no conjunto, quando há necessidade, sim, se inclui uma farmacologia, mas o acompanhamento de um profissional especializado, o acompanhamento de uma terapeuta, psicóloga, e eu acredito que todo esse conjunto de apoio ajuda. Mas eu digo também, se a pessoa não quer, nada funciona. A pessoa tem que ter consciência que o uso da droga vai gerar um dano, e que geralmente são danos irreversíveis. É, muito bom. É isso aí. E aí, já que você pegou, puxando esse gancho, assim, a importância de um acompanhamento, seja com um psicólogo, um psiquiatra, você como um psiquiatra, qual é o papel? A gente está aqui falando tanto para pessoas leigas, como também para os nossos alunos da medicina, futuros alunos e já médicos, né? Qual é o papel do psiquiatra no tratamento aí de um dependente químico? Eu acredito que o primeiro papel do psiquiatra não é puxar o receitório e medicar. Eu realmente acredito que o papel do psiquiatra, para um dependente químico, é colocar-se ao lado dele. Fazer-o entender que, por mais que seja um profissional, e tem um ser humano na frente dele. Eu sempre digo que melhor remédio para um ser humano é outro ser humano. Então, a questão de você colocar-se ao lado da pessoa, compreender a pessoa que está necessitando da sua ajuda, entender os porquês que a pessoa buscou o exercício da dependência química e tentar entender os nuances da sua vida, tentar resgatar dentro da pessoa o seu melhor, quais seus sonhos, quais seus planejamentos de vida, qual o seu interesse diante das questões que o mundo lhe apresenta. Porque a gente entende uma coisa, a droga, gente, a gente tem que ser bem honesto. A droga, a pessoa usa porque algum bem, naquele momento, a pessoa acredita que faz, obviamente. O problema é o efeito depois. O problema é o rastro de dano que a droga vai deixar. Mas a pessoa, naquele momento, ela faz exercício do uso da droga por uma questão muito clara, porque realmente ela precisa ter um alívio. Só que é um alívio que vai gerar dano. Então, você ajuda compreendendo a pessoa, você ajuda tendo entendimento da necessidade da pessoa e colocando-se ao lado dela. Nunca confrontar. A gente não confronta o dependente, mas a gente o compreende, a gente o acolhe. Essa é a maneira de tratar. E eu acredito, viu? O ser humano que tem um viés de acolhimento, que se sente confortado, que se sente amparado, ele tem muito mais chances de parar com o uso da droga. Pessoas citam. Ah, usa crack, usa droga, tem droga se a pessoa nunca para. Bobagem. Qualquer droga pode ser tirada do ser humano, pode ser limpa do corpo do ser humano e pode ser que a pessoa trabalhe a ponto de nunca mais ter desejo de usar. A gente fala que dependência química é doença crônica. Há vieses que dizem não, a cura. Eu conheço pessoas que durante muitos anos usaram drogas ou álcool, tiveram dependências variadas, pessoas, no entanto, estão já há muitos anos sequer sem usar um remédio, sem o exercício da droga, sem exercer qualquer uso. E muito bem, e tendo uma compreensão muito clara, eu acho que consciência e apoio e confortar a pessoa são os remédios primordiais para a gente tratar um dependente químico. Muito bom, Jean. Muito belas palavras. A gente vê aí a importância, a gente conhece a importância sem dúvida nenhuma, dos médicos e aí dos psiquiatras também, nas ajudas variadas, incluindo aí a que nós abordamos aqui, que é a dependência química, seja em jovens ou qualquer faixa etária. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui. Imagina, é uma honra. Muito agradecido pelo convite de vocês. Dono Marcelo, o senhor sabe o apreço que eu lhe tenho e também a sua questão toda familiar e profissional, um grande exemplo. Eu fico muito honrado de ser convidado pela Mandic, que é uma instituição que eu tive a oportunidade de realizar o meu mestrado, a qual realmente eu tenho o desejo de dar andamento nesse meu aprendizado, engrenando aí mais adiante sim um doutorado e desejo continuar fazendo parte desse grupo tão seleto e tão que dignifica o ensino nacional. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas para os nossos ex-alunos, como o Jean aqui, que é o nosso ex-aluno de mestrado, nosso alumni de sucesso. Obrigado, viu Jean? Se você gostou, boa. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou também lá no Spotify. Um abraço.